E aí meus amigos, beleza? Tranquilo? Tudo na paz? Tô esperando vocês se inscreverem aí no canal, hein? Deixar aquele like aí, pra dar uma moral Fiquei aí quase 10 dias aí sem gravar vídeo Tava pensando seriamente em deixar os meus telespectadores de lado E parar com esse negócio de ficar gravando vídeo Vou curtir meu dia a dia só eu mesmo aí na estrada, no dia a dia Meu mundo automotivo sozinho, não vou compartilhar com mais ninguém Ninguém quer se inscrever no canal, mas vamos aí Vamos prosseguir aí É... falar de quê? Falar de carro, né? Isso aqui é um canal de carro Tô aqui na estrada, deixei o vidro um pouco aberto A noite tá tranquila, gosto de pegar a estrada à noite Aí ó, estrada belezinha Trânsito fluindo Carro nenhum aí pra atrapalhar É... então deixei o vidro aberto porque a noite tá boa Tá fresquinha Não sei se vai atrapalhar o vento aí, espero que não Já ia aí, economizo no ar-condicionado Aqui no Liguar Então vamos lá falar de carro Vou falar de alguns carros aqui Aleatório Tem carros aqui que não tem nada a ver um com o outro Mas... às vezes eu andando assim Eu vejo um carro esquecido E começa a ter... É... como eu posso falar? Eu começo a ter ideias na cabeça de carro Agora, vamos começar logo com esse aqui Arizo 6 Passei por um Arizo 6 aí Lá atrás E... o carro é bonito Vou falar pra vocês Sim, é bonito Mas veio com a promessa aí de... É... querer... Vender mais que Civic Corolla Não vendeu nem mais do que o Cruze Hoje em dia é um carro aí que é difícil de ver Raramente ver É um carro aí que eu fiz um canal também Desculpa, é um carro que eu fiz um vídeo no canal Há muito tempo, acho que faz uns dois anos atrás No lançamento dele Falei que o carro não ia dar nem pro cheiro Que não ia vender nada Recebi milhões de críticas Mas aí, ó Provei que eu tava certo Arizo 6 Chegou E não fez nem barulho Ninguém percebeu Vocês aí, ó Comentem aqui Quantos Arizo 6 aí vocês vêem na cidade de vocês No bairro de vocês É muito difícil Mas também, né A Caô agora tá no... Gota Vibe É... tá no mundo dos SUVs aí Então... Também isso aí contribuiu pro Arizo 6 Não fazer nem barulho Não chegou nem perto do terceiro colocado Cruze Vamos pro outro aqui, ó Ford Focus Uma decepção, né Ford Focus que eu tô dizendo ali O... O de 2015 pra cá Pra 19 Entre ali o 2017 e a 19 O Fastback Em geral, o Ford Focus com o campo Powershift Decepcionou Marmoio Carro completo Bonito Bom de tudo Confortável Seguro Motor Excelente Anda bem Mas esse campo Powershift acabou com o carro Acabou com a fama boa do Ford Focus Porque a gente só lembra o final Só lembra o último, né O mais recente Então Esse campo Powershift acabou com o Ford Focus Aí Pra completar A Ford saiu do Brasil Eu vejo muito Ford Focus encalhado aí Que ninguém compra o carro que ninguém compra por causa do campo Imagine se esse carro viesse manual o campo 6 marchas Não quero nem falar Iria ser com certeza um sucesso Mas vamos falar de Powershift de novo Mas vamos falar de Powershift de novo Outro carrinho aí que eu duvido que vocês lembrem Vocês já estão esquecendo desse carro Ford Fiesta Turbo Aquele de 125 cavalos 3 cilindros Motor EcoBooster Ele é somente a gasolina Também é outro carrinho aí Que chegou Não fez nem barulho Chegou na época do HB20 Turbo Também de 125 cavalos 125 cavalos Então Esse Ford Fiesta aí Tem gente que até já esqueceu Que existe um Ford Fiesta Turbo de fábrica É outro carro aí Que também está encalhado Não vende nada Por conta do câmbio Powershift O carro é bom Excelente Ford Fiesta Foi um carro Sempre foi um carro bom Honesto Mas esse aí Turbo Imagine também Se viesse manual Ia fazer estrago Hoje em dia Está rodando aí pra caramba Ia ter briga Para comprar um carrinho desse aí Outro aqui Que ele sofre preconceito Somente porque é francês O C4 Lounge Meus amigos Fiz um test drive Um C4 Lounge THP O completão O exclusivo O carro é excelente Eu sempre digo Ele é mais completo Do que Civic Corolla É um carro que eu gostei Mas O brasileiro tem preconceito Eu acredito que Ele só não vendeu mais Só não deu certo Por ser Nasceu Na marca errada É um carrinho aí Que eu teria sim Eu não tenho preconceito Com carro francês Nenhum É certo que eu sei Os carros que eu teria Francês E os que eu não teria Tem carro francês Que não tem condições Realmente de ter Entendeu? É uma questão racional Mas E o outro aqui Que vocês aí É difícil ver na rua Kia Cerato Ninguém quer 2021, 2022 Ele veio aí Também não vem de nada É difícil Esses dias eu também vi O Kia Cerato na rua Eu falei Que carro é esse? Você até se assusta Até lembrar que esse Kia Cerato existe Outro aí também Que já está perdido Já está esquecido Outra coisa aqui Eu Minha opinião O melhor Jeep Renegade É o Jeep a Diesel Jeep Renegade É o Jeep Renegade A Diesel Na minha rua Meus amigos Tem um Veloster Amarelo Está à venda Já está há mais de um ano Quem é Que Envelopa Um Veloster De amarelo Só doido mesmo Já está há um ano É coisa de maluco O cara que tem um Veloster Envelopa de amarelo Meu Deus do céu Sem comentários É coisa de maluco